A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu tô chorando. Cara, eu sou um merda, meu irmão. Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. Eu sou realista, eu sei que não, meu irmão. É daqui pra pior, meu irmão. Cara, eu vou desligar que eu tô com vontade de chorar, bicho. É triste, mas é a vida.